Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui meu nome é João Arthur E nesse vídeo eu vou ensinar a você Como é que completa Esse cubo macho de 3x3 No passo a passo Então o primeiro passo é muito simples Tá aqui ó, a fileira Aqui a fileira em amarelo Aí agora você vai colocar 4 brancos ao redor dele 1, 2, 3, 4 Agora, aqui Já tá aqui esse, esse branco Agora gente, se o seu Agora aqui ó, se ele tiver aqui embaixo Aí você vai fazer a mesma coisa Agora vamos lá gente Pronto, foi isso aí Agora vamos para o próximo passo Vamos lá gente, segundo passo É muito simples esse passo O seu seu cubo Precisa estar desse jeito assim Se o seu cubo não estiver assim, você volta lá pro início do passo E faz do mesmo jeito Mas eu acho que eu tenho certeza que você já conseguiu Esse passo é muito simples ó Agora ó, nós temos aqui o branco E a cor aqui Então a cor vermelha Então ele já tá nessa cor vermelha Então vamos imaginar que isso aqui é um ponteiro de um relógio Aí a gente vai girar duas vezes Até que Até que ele junta Vai pro número 6 Aí a gente vai girar uma Duas vezes Aí ó, essa aqui Aí o branco e o laranja Ele não tá junto com o laranja Ele tá com o azul Aí você vai girar até que fique com a fileirinha Laranja Então a gente vai girar duas vezes Aí agora a mesma coisa com o verde Como se fosse um ponteiro de um relógio Ele vai do 12 lá pro número 6 Aí o azul É a mesma coisa E prontinho Agora nós vamos para o próximo passo Vamos lá gente O terceiro passo é muito simples Agora vai ser assim Agora você vai achar alguns brancos no terceiro andar Então é aqui ó O terceiro andar é aqui em cima Então a cor dele é vermelha Então eu vou girar até que junte com o vermelho ó E prontinho Agora você vai girar 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 Sentido E traz desse branquinho E desce Agora ó Agora quando o seu cubo Agora como não tem nenhum cubo Não tem nenhum branco No 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 terceiro andar Tem ó Tem aqui no primeiro e no teto Você vai fazer a mesma coisa A única É tipo por exemplo Ele tá aqui no teto e esse aqui embaixo Aí você vai fazer o mesmo movimento Vai fazer assim ó E pronto Agora você vai usar Qualquer um deles ó Todos eles estão aqui no terceiro andar Então por exemplo eu vou usar esse daqui Branco com vermelho A gente vai fazer o mesmo movimento E pronto Agora a mesma coisa com o azul E a mesma coisa aqui com o verde Prontinho gente Agora o branco tá completado E todas as primeiras fileiras As primeiras camadas Agora a gente vai pro próximo passo Vamos lá gente Próximo passo Vai ser O passo Também é um pouco É bem um pouco simples É que vai ser assim Agora você vai encontrar aqui Os meus que não tem amarelo Como por exemplo aqui Laranja com azul Então ele já tá no laranja Como o azul tá desse lado Então você vai colocar ele pra cá ó Pra cá na skin Aí você vai girar o lado onde tá o azul E girando Gira o teto E desce Agora como o branco tá aqui Você vai colocar ele aqui atrás Aí você gira Não sei se sentindo Deixa eu olhar Traz o branco de volta E desce E pronto O branco que tava ali Foi pra cá Agora você vai fazer a mesma coisa O vermelho com azul Você vai colocar ele aqui Aí gira esse lado Onde tá o azul de novo Gira o teto E desce O vermelho tá aqui O branco tá aqui Você vai colocar aqui Ele atrás Aí gira Aí gira Sentindo Antiorário Traz o branco E desce E pronto Agora você vai Você vai fazendo a mesma coisa Outro exemplo Gente Se seu cubo Estiver assim ó Quando estiver com esse laranja E esse verde Que no caso é o meio Não só o amarelo Quando ele estiver aqui No segundo andar Você vai fazer o mesmo movimento Que aí ele vai ficar Que aí ele vai sair Do segundo andar E vem pra cá Tá vendo Aí você vai fazendo a mesma coisa O laranja tá aqui Aí você vai virar Pra cá Aí gira esse lado Onde tá o laranja Aí gira o teto E desce E como o branco tá aqui Você coloca aquele atrás Gira esse sentido Antes de olhar Traz o branco E desce Agora a mesma coisa Com esse aqui ó Vermelho Agora ó Aqui em cima A cor é verde Então o verde tá aqui Você vai colocar ele aqui atrás Aqui Quer dizer Aí você gira o lado Onde tá o verde Gira o teto E desce Aí como o branco tá aqui Aí você Ele coloca ele aqui atrás O branco Aí gira esse sentido Doante de horário Traz o branco E desce E pronto Agora as segundas camadas Estão organizadas Agora nós vamos Para o próximo passo Vamos lá gente Próximo passo Agora vai ser assim Esse passo Agora esse quinto passo Vai ser a cruz do amarelo Que vai ser Quando o seu Depois Quando se seu curvo Estiver com a cruz Tipo assim Com os dois amarelos Nesses quatro lados Aqui ó Tipo assim E depois eu vou dar esse exemplo Você pode pular Pro próximo passo Se não tem problema Só quando eu estiver Com a cruz Agora Quando não tem nenhum formato Assim O amarelo Você vai fazer Usar qualquer um desses lados Aqui Então eu vou usar Esse lado aqui ó Aí você vai fazer O movimento assim ó Gira Gira assim 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 E assim E pronto Agora Agora o meu cubo Está com a cruz Agora você vai fazer O mesmo movimento Do mesmo jeito Como eu fiz ó Prontinho Agora ele tá uma linha Tipo uma linha assim ó Uma reta Aí você vai continuando Fazendo a mesma coisa E pronto Agora nós Agora nós vamos para o Próximo passo Vamos lá gente No sexto passo Agora esse passo Vai ser desse jeito Esse passo É tipo É o passo do Ó O amarelo O amarelo Ele tá o peixinho Então você vai Fazer o movimento Do peixinho Mas antes ó Você vai deixar ele Nessa posição assim Aí você Faz o movimento dele Girar assim 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 Aí como o branco Tá desse lado Você coloca atrás Aí você gira esse lado Aí traz Duas vezes Para trás do branco E desce Pronto Aí agora Quando o amarelo Estiver desse lado Aqui Aí você vai fazendo O mesmo movimento Vai deixar o peixinho Dessa posição Gira Gira assim Aí o branco Tá aqui Você vai colocar ele Atrás E sobe aqui O amarelo Aí traz O branco E pronto Agora nós vamos Para o próximo passo Vamos lá Gente Sétimo passo Esse passo Vai ser assim Nós vamos finalizar As esquinas Ó Quando o seu cubo Estiver com Todas as esquinas erradas Ó Laranja e vermelho Não vai dar certo Verde com azul Não dá Vermelho com laranja Não dá E nem E quando não estiver Com nenhuma quina Igual Tipo assim Se fosse laranja Com laranja Daria certo Mas aqui Então não dá Então você vai fazer assim Você vai deixar Você vai usar Qualquer uma dessas coisas E você vai deixar Lá embaixo O amarelo Vai ficar olhando Para você Então eu vou usar O azul Não O vermelho Aí ele vai ficar Aqui embaixo O amarelo Vai ficar olhando Para mim Aí você vai girar Você vai girar Essa parte aqui Girar essa parte Assim E assim ó Então o branco Tá o L Então Você desce Aí traz Esse amarelo Para cá Ó Gira assim Sobe Essa aqui Essa fileira branca Aí você gira Duas vezes E desce E prontinho Agora sim Você já tem as quinas Iguais Verde com verde Agora você Agora dá certo Agora você gira Com verde E faz o mesmo movimento Vai deixar ele embaixo O amarelo Vai ficar olhando Para você Aí esse dia Você faz o mesmo movimento E prontinho E prontinho Gente Agora gente Agora gente Peraí Agora nós vamos Para o último passo Peraí Vocês vão ajeitar Aqui o cubo Agora vamos Para o último passo Excelente Gente Chegamos Então finalmente Ao último passo E hoje nós vamos Finalizar Os meios Que eu aparelho Para que a gente Possa orientar Estimados ao cubo Esse par gente Divida em duas possibilidades Primeira delas É quando a gente Estiver com Três meios errados Apenas No lado Tudo certo Ou então Ou então Com o seu cupom Ter também Quatro meios errados Obviamente Gente Não importa Uma das cores O importante é que você Deixe que seja Três meios errados Ou então Quatro meios errados Então se o seu cubo Já estiver com Quatro meios errados Espero daqui a pouco Que eu vou já dar Esse exemplo Daqui a pouco Eu vou dar Esse exemplo Para você O que você faz No seu caso Então primeiro Eu vou te ensinar Quando a gente Estiver com Três meios errados Então a primeira coisa Que você tem que fazer É encontrar Qual desse lado Qual é o lado Que está correto Ou seja Esse lado Falta uma peça laranja Esse falta uma verde Esse falta uma vermelha E olha só O meu cubo Está com o lado azul Pronto Tudo prontinho O meu azul Já está no lugar Ok Então você precisa Identificar no seu cubo Qual é o lado Que está tudo correto Feito isso Você vai posicionar Esse lado correto Lá atrás Ou seja Isso aqui fosse uma mesa O lado Vai ficar aqui atrás Se não tiver uma pessoa Sentada na sua frente A pessoa que vai viver Está tudo pronto E você vai chegar A uns três meios errados Um que está Na minha frente Um que está Na minha direita E outro que está Aqui na minha esquerda Então essa posição Que você vai Vai ficar Assim Então Eu posso ser Então posso ser Que as suas cores Estejam um pouco diferentes O importante É que você Identificar Qual é o lado certo E deixar ele lá atrás Primeiro movimento Que é igual para todos É girar a face do cubo Duas vezes Então é como se isso aqui Fosse um ponteiro de um relógio Ele vai do doze Lá para o número seis Então a gente vai girar Uma Duas vezes Então agora Eu vou identificar Qual é o lado Na cor da minha face Então o meio é verde O seu pode ser outra cor Agora eu vou encontrar Na direita Ou na esquerda Por algum meio verde Então se eu olhar Aqui na esquerda Vamos ver se aqui Tem algum meio verde Então a gente vê Que aqui não tem E se eu olhar Aqui na direita Eu tenho o meio verde Então o meio verde Que falta aqui Está na direita Se o seu cubo estiver Igual o meu Com o meio na direita Você pode seguir o vídeo Fazendo comigo Se o seu cubo estiver com o meio verde O meio da mesma cor Na frente Na esquerda Espera daqui a pouco Que daqui a pouco Eu vou dar esse exemplo Quando o meio estiver na esquerda Então o que a gente vê Na direita Aí você traz Esse verde aqui Para frente Aí terceiro movimento Está vendo essa fileirinha branca? A gente vai descer ela Filar amarela A gente desce Aí agora a gente vai girar Para inverter os dois Aí pronto Aí a fileira branca A gente sobe Fileira amarela A gente sobe também Aí depois essa fileirinha branca Eu vou trazer ela para frente Girando o topo do cubo E por fim Só girar duas vezes a face E olha só gente O cubo está pronto Mas Mas Espera aí gente Mas Calma aí gente Vamos lá Vamos lá Outro exemplo aqui Agora O exemplo Agora Quem tiver com a peça na esquerda Para não entrar em desespero A primeira coisa Que você tem que fazer É encontrar com o lado certo Que no caso é o azul Então vou deixar ele lá atrás Ele vai girar duas vezes a face Como se fosse um ponteiro Ele vai do 12 lá Para o número 6 Aí vai girar uma Duas vezes Então essa é a reserva Quando o meio estiver na esquerda Se eu olhar aqui Na direita Não tem nenhum meio verde E se eu olhar aqui na esquerda Eu tenho o meio verde Obviamente Seu cubo vai ter As suas cores O importante é que você tem que trazer O meio Para ir para frente Da cubo Então eu vou trazer ele para frente Aí está vendo Essa fila Para ter esse movimento Fileira amarela A gente desce Fileira branca Não Fileira branca Fileira amarela Agora a gente vai girar Para inverter os dois Todos os brancos A gente sobe Todos os amarelos A gente sobe também Aí essa fileirinha branca A gente traz aqui para frente E a mesma coisa Só girar duas vezes a face E pronto Finalizamos nosso cubo Mas calma aí Mas calma aí Mas pera aí Pessoal Outro exemplo aqui Agora Se o seu cubo estiver com Agora Outro exemplo aqui Agora Se o seu cubo Estiver com quatro Meios errados Agora o que fazer Como não tem nenhum Acerto para deixá-lo Lá atrás Calma Essa é exatamente A mesma coisa Mas a única diferença É que você vai deixar Em qualquer posição Usar qualquer uma Desses cores E aplicar A mesma fonte Então por exemplo Eu vou deixar o azul Aqui na minha frente A gente vai girar duas vezes A face Aí agora Eu vou Encontrar na direita Ou na esquerda Vou girar em qualquer sentido Então eu vou jogar No sentido anti-horário Trazer o azul Aí traz o amarelo E o branco Aí a gente vai girar Para inverter Todos os brancos Todos os amarelos Essa filhinha branca A gente traz aqui Para frente Por fim Se eu girar duas vezes A face E pronto Olha Mas o meu cubo não montou Agora a gente tem Um, dois, três Meios errados E finalmente Temos o lado todo certo Agora sim Você pode ir para o início Desse passo E seguir exatamente a ré Então O lado certo é o azul Então eu vou deixar ele lá atrás Aí a gente vai girar Duas vezes a face E agora eu vou encontrar na direita Ou na esquerda Então Ele não está na esquerda Não Então Ele está na direita Então Eu vou trazer ele Aí traz o branco Traz o amarelo Aí vai girar para inverter Todos os brancos Todos os amarelos Aí essa filhinha branca A gente traz o cubo para frente E por fim A gente já girar duas vezes a face E finalizamos o nosso cubo E esperem que você esteja muito feliz Gente E espero E espero muito gente Que você pratique muito Volta lá para o início do vídeo E faz tudo de novo Gente Se você quiser Estou muito feliz Que você E até que você pratique muito Pense em assistir Até que você E pratique muito Até que você Consegue organizar um cubo Sem assistir esse vídeo E E é isso Então Então espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like E tchau 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 Tchau